Tudo bilhoso e bom sagrado na Vila Belmiro aí, no maior time do mundo. Fala, craque, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos donos da bola da rádio Bandeirantes. Estamos na Vila Belmiro hoje vazia. Hoje o Santos vai jogar sem a sua torcida novamente, segunda vez nessa Série B e duas de três, né? Porque ainda tem mais um jogo sem torcida contra o Brusque na sequência do campeonato. O Peixe, no entanto, faz uma ação interessante, viu, craque? Que o Santos tá vendendo ingressos de forma simbólica e vai pegar essa arrequidação, esse montante e doar ao Rio Grande do Sul pra socorrer as vítimas e ajudar nesse desastre natural que o nosso país passa nesse momento. Então o Peixe fazendo parte, como sempre, agindo, né, nesses momentos importantes, vai ajudar o Peixe, portanto, com ingressos simbólicos à noite de hoje. Dentro de campo, sem sua torcida, o Peixe tem alguns retornos importantes. Pedrinho e Jair voltam a ficar à disposição e tem também o técnico Fábio Carilli. A possibilidade de contar com o Patrick e o Serginho, dois reforços para o meio de campo, devem estar à disposição hoje no banco de reservas, começando como opção para o técnico Carilli, que já tem duas vitórias nessa Série B. Do outro lado, uma equipe do Guarani, que o Peixe já venceu esse ano no Paulistão, placar de 2x0 na mesa Vila Belmiro. Guarani que não vence o Santos há 25 anos aqui na Vila. Tem técnico novo para o duelo de hoje, após a demissão do Claudinei Oliveira. Júlio Rocha, que disputou o Paulistão pela Inter de Limeira, vai fazer a sua estreia na equipe do Bugri, que ainda não pontuou na Série B. Então, dois extremos, um time 100% e outro que não pontuou. Tunes Paulistas duelando logo mais na Vila Belmiro. O Santos, que deve ir a campo com o João Paulo Logon, na direita JP Sherman, já que o Aderlan segue machucado. Gil Joaquim, na esquerda o Escobar, deve ser mantido o meio de campo de João Schmidt, Diego Pituca e Gil Liano, com o Otero, Guilherme e Morelos como centroavante do Peixe ou Júlio César Furck, opção do técnico Fábio Carilli para o ataque Santista. 100% na Série B, craque. Vamos lá, Bruno Milhós, me fala do Guarani, que trocou de treinador, é o Júnior, que treinou a Inter de Limeira, o Toninho Sicílio como novo gerente de futebol. Qual a informação que você tem do Guarani, garotinho aí, para todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, daqui a pouco o jogo para arrebentar a boca do balão na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, falar da equipe do Bugri, craque, que tem, como você falou, essas mudanças na gestão de futebol, né? O Júnior Camargo deixou o cargo e aí o Toninho Sicílio, que teve passagem recente pela portuguesa, foi chamado e já foi ele que agiu na busca pelo Júnior Rocha, o novo treinador. Teve também uma mudança no seu elenco porque o Xay, que foi reforço para a temporada, estava afastado. O Claudinei disse que não usaria o Xay, o Guarani buscou outra possibilidade para esse jogador, mas após essa troca na comissão técnica, eles conversaram com o Xay, meio campista ex-Botafogo, que vai estar à disposição então para essa equipe no jogo de hoje. E tem também nessa equipe do Guarani dois jogadores ex-Santos, né? O Luan Dias, que disputou o Paulistão pela Água Santa, teve oportunidade com o Peixe no ano passado, acabou não conseguindo jogar. E também o Camacho, outro jogador daquele elenco rebaixado pelo Santos no Campeonato Brasileiro. O Guarani, craque, chega após essa troca entre o Claudinei Oliveira pelo Júnior Rocha, 43 anos consecutivos sem começar e terminar a temporada com o mesmo técnico. A última vez foi em 81, com o Zé Duarte. Nesse meio tempo teve a Bel Braga, teve o Vanderlei Luxemburgo, o Muricy Ramalha em 97. Nenhum deles conseguiu começar o ano e terminar com a equipe do Guarani. reflexos dessa equipe que, bom, acumula 25 anos sem vencer o Peixe na Vila Belmiro. São 10 jogos, 9 vitórias Santistas e 1 empate. Uma perguntinha para vocês três aqui. O que o Guarani ganhou a Bruno Milhose? Campeonato Brasileiro. Da Taça de Prata. Quem foi o maior jogador desse campeonato? O senhor. Não, o senhor. O T1 era juvenil. Jorge Mendonça. Se eu não estiver errado, cara, Jorge Mendonça, um dos maiores, o maior ídolo do Náutico e um dos maiores jogadores que Guarani e que Palmeiras já teve. Jorge Mendonça. Vamos lá então para o break.